A cozinha é um dos mais perfeitos laboratórios para experimentação dos alimentos que consumimos. São testadas combinações diversas, onde algumas são descartadas e outras provadas e aprovadas. É assim com pratos sofisticados e com pratos simples, como que você vai acompanhar agora com a chefe Valéria Nolito. Bom dia, Valéria! Bom dia, chefe! Bem sumida da cozinha dos frutos e agora apareceu para nos dar o prazer de passar uma ideia que eu achei diferente. Arroz com suam com caldo de mexerica. Como é que você chegou a essa receita, Valéria? Bom, testando, como uma alquimista da cozinha, a gente sempre vai fazendo alguns pratos. Eu quis substituir o famoso limão china dentro da nossa cozinha pela mexerica. E realmente dentro dessa combinação eu tive um resultado muito positivo. E vou passar para vocês. Bom, então preste atenção porque deve ter alguns segredos. Apesar de ser simples, os ingredientes serem bem usados na nossa cozinha, como eu observei aqui, que não são difíceis de adquirir, deve ter alguns segredos que a Valéria vai ensinar. Então preste atenção, anote direitinho o passo a passo. O que você vai precisar para fazer essa receita, Valéria? Quais são os ingredientes? 2 kg de suam de porco, 1 litro de caldo de mexerica, 10 dentes de alho picado, 200 ml de caldo de costela, cominho a gosto, 1 cebola média picada, pimenta de cheiro e pimenta bode a gosto, açafrão da terra a gosto, 500 gramas de banha de porco, sal a gosto, cebolinha verde a gosto, salsinha picada a gosto, 1 kg de arroz a agulhinha. Valéria, como é que a gente tem que escolher o suam, essa carne de porco? Como é que ela deve ser escolhida? A qualidade começa com a escolha da carne, né? Uma ótima suã, uma suína, e eu procuro comprar ela com o lombo também junto, porque eu gosto não só ela tão cheinha de osso, mas com a carminha junto. Valéria, você começa temperando a carne? Sempre temperando a carne. Tá vendo como é que eu aprendi? Até porque nós precisamos de 8 horas, essa carne fique marinada no tempero, né? Então, o primeiro passo é temperar a suã e reservar por no mínimo 8 horas. É pra absorver bem esse tempero, né Valéria? Exato, vai ficar bem saborosa. Bom, então como é que você utiliza agora? Quais são os temperos que vão agora na carne? Eu gosto de começar com caldo de mexerica, pra que fique bem úmido, pra absorver todos os temperos. Um tablete de costela, né? Dissolvido em 200ml de água. Sim, aquele que você compra, né? Isso. Que dê um tabletezinho e você põe uma água quente pra ajudar, né? Exato. A galera dissolver mais rápido. Eu coloco também o cominho, eu gosto muito do tempero exótico do cominho. Os 10 dentes de alho picado. O sal a gosto. Por último, a cebola picada. Tá, então isso aí vai ficar num tempero de pelo menos 8 horas, né? 8 horas na geladeira. Na geladeira. Bom, então agora a gente vai utilizar uma que você deixou por 8 horas nesse tempero. Sim. Então vamos continuar com outro passo que é no fogão agora. Sim. Então vamos lá. Vamos pro fogão. Bom, começando então. Você vai fazer um refogado aqui. Isso. A banha de porco. Coloque a sua. Vai fritando ela aos poucos. Eu vou reservar a marinada porque ao longo do processo nós vamos fritando e regando com esse caldo e o caldo da mexerica. Entendi. Você vai pingando, né? Pingando pra ela ficar morinha. Bom, e o que você recomenda se a gente não tiver mexerica? O que a pessoa pode? Pode colocar laranja? Pode, pode colocar. Eu, na verdade, com a laranja eu nunca fiz. Eu fiz com limão china. Eu gosto muito. Então com limão, né? Com limão china. Com laranja e limão china. Eu prefiro. Uma hora e meia aproximadamente esse processo de fritar e pingar água. Pra essa quantidade, né? Pra essa quantidade. Bom, qual é a sequência então? Terminada a fritura. Tem mais uns temperos que você coloca antes do arroz. Agora ela já frita e eu entro com açafrão. Deixa ele dar uma refogadinha junto com a carne. É isso que eu ia te perguntar. Porque tem pessoas que dizem que não precisa. Mas outras dizem que tem que fritar. Eu gosto. Eu dou essa refogadinha, né? Aí eu vou vir com a pimenta de cheiro. Picadinha. Picadinha. A pimentinha bode. Você pode pôr mais, vamos soltar mais, o amarelinho do açafrão, um pouquinho do caldo da mexerica. E já está pronto todo o pré-preparo pra que a gente possa acrescentar o nosso arroz. Certo. Então agora eu já vou vir com o arroz. Já foi lavado, né? Já foi lavado, né? E agora eu vou vir e colocar o arroz. Lembrando que você pode usar água sem nada. Mas você vai usar uma água que já é de um caldo de carne. Um pouquinho de um caldo de carne. Aqui nós vamos colocar um pouquinho do cheiro verde. Agora eu deixo ele alto por aproximadamente 5 minutos. Tá? E depois ele vai com fogo bem baixo. Já com a panela abafada até o ponto de cozimento correto. Nada melhor de ouvir aqui os conselhos de uma experiente chefe de cozinha. Às vezes você não sabe, deixa lá um tempão no fogo alto, depois quer abaixar, não dá certo. Então ela já tem experiência. Ouça e faça. Vai acertar. Bom, agora é só esperar então. Só esperar e você vai poder degustar essa maravilha, né? Da nossa cozinha. Agora você vai poder degustar e dar a sua nota, né? Ai, meu Deus. Galera, ele tá tão bonito. Pena que as pessoas não podem sentir o cheiro ou o perfume, né? Que eu tô sentindo aqui. Bom, um pouquinho de suar. Um pouquinho do arroz. Uma pimentinha de cheiro, porque a bode deve arder muito. E agora eu vou falar, não posso, né? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Muito bom. Adorei, Valéria. Que bom que você é gostoso. Olha, delicioso. Gente, como uma coisa simples, né? Pode ficar tão saborosa, porque são misturas de sabores que a gente... Que ninguém acha que nunca pensou em fazer. E você fez e deu certo. Mexerica temperando o arroz com suan. Muito bom, viu Valéria? Gostei demais. Você que acompanhou, não deixa de fazer na sua casa, viu? Como é simples, tanto fazer, quanto adquirir os ingredientes, porque são todos fáceis de encontrar. Uma receita fácil, com preço muito justo e com um resultado, né? Muito bom. Delicioso. E serve bem, né Valéria? Muito bem. Então não deixe de fazer.